Música- Eai Claire, galera, beleza? Trazendo mais pra vocês, hoje eu sou de Facilator 15 Hoje eu preciso dar mais um mod pra vocês, um mod de um Conseleration Que está muito top, vocês já viram ali a caça dele ali Hoje eu estou no mapa Sétio Santa Rita Que é um mapa aí, pra quem já jogou no FS15 sabe que é um mapa muito bom Porque tem os atoleiros dessas curvas de nível aí, nossa, é um mapa muito bom Eu não fiz a apresentação desse mod nessa versão que ele tá atualmente Que é a Sítio Santa Rita, mas eu fiz do sítio da Fazenda Pinhalense Acho que era a Fazenda ou o Sítio Pinhalense Que é a versão V2 ou V3 desse mapa, e acho que é a V4 Mas lá era bem diferente até, no caso a sede tinha um esquema diferente É quase dois mapas bem diferentes, mas é o mesmo esquema de cor de nível e sede mais simples assim Pra mim, em mapa BR, esse é o melhor que tem e veio até hoje pro FS15 De todos que eu joguei no caso Mas bora ir pro nosso caminhão logo, pra não vamos ficar enrolando Eu vou passar hoje com ele nesse atoleiro aí e ver como que ele se comporta E é esse Consolation 24280 Advanced Tech Muito top o 3D, ó Tá muito bem feito esse 3D desse mod Essa textura que vocês usam pra fazer a pintura dele também, nossa, tá muito bem feito Só que a textura não reflete algo de verdade, ó Dá pra vocês ver que é meio que uma rua europeia Vocês olharem no reflexo, tem uma árvore aqui onde tem uma casa Mas se você não reparar esse detalhe, tá muito bem feito o esquema todo Tem essas rodas pretas aqui na frente, ó, com porcas cromadas E atrás essa roda cinza com... é, uma roda normal atrás Com pneus Michelin, aqui tem um escape diretão E ali é arqueado Acho que essas luzes aqui atrás não funcionam Posto de molas Mas... gaguinho ele é TDA O telefone ali A placa de... é... é... Espirito Santo Linhares Nossa, tá muito bem feito Esse aqui se tá saindo textura Aquelas coisas de... peso dele que ele aguenta E o peso que... normal dele Ele tá com esse bug aí que... Meio que... sei lá, se ele começa a andar sozinho Vamos subir esse morro aqui E vamos ver se ele meio marquado consegue subir No offline eu tentei subir esse aqui, eu capotei ele Vamos ver se agora ele não capota Mas olha só Esse mapa eu gosto muito dele por causa dessas morros ingresm que ele tem, ó E pra todo lado Não tem muita exceção Todo lado você vai ter esses atoleiros Deixa eu... dar uma puxada pra cima pra vocês verem, ó Essas manchas aí, assim, é tudo atoleiro Nos campos não tem muito, não Mas nos campos também tem um pouquinho de atoleiro Mas estrada toda Todos... percos de estrada Em alguma parte vai ter atoleiro Como nessa aqui também tem Só que não... acho que tem que ser mais devagar pra eles levantarem É, se bem que aqui não deu Vamos voltar aqui Aí, ó Nossa O caminhão nem vira dentro da terra aqui Se bem que... na real Ele não ia tá nem passando aqui Mas eu vou levar esse caminhão lá pra aquela rua principal Que é onde tem os atoleiros mais bravos É, vamos ali Vamos ver aquilo ali Faz tempo que eu ando nesse mapa e até dá uma... Resclarada nele Se eu achar o link, eu até ponho na descrição pra vocês o link desse mapa Pra quem ainda não conferiu Já que eu fiz a outra versão dele A... V3 Que era a Pianense Olha aqui, a outra coisa que eu achava bacana desse mapa Era esse morrão aqui, ó Que deixou... Esse terreno em cima, daí... Nossa, dá uma sensação mais de realidade, ó Esse morro desse jeito Se for ver, não tem nenhum mapa que simula a esse nível As terras brasileiras do Paraná e tudo mais É muito legal Olha lá que é morro do outro lado A altura disso É uma mapa muito interessante pra você jogar Aí outra coisa desse caminhão, ó Que vocês podem ver Que tem esse rastro ali da fumaça, ó Quando você vai andando Ele vai acompanhando Indo pra trás do rastro ou pra frente Ao contrário do curso que você tá seguindo, no caso Eu não vou pra lá Porque eu acho que não tem pra nada Vamos lá pro atoneiro mais forte Pra ver se ele aguenta passar ou não Vamos com calma aqui, ó Mas olha só, pessoal Esse mapa... Não sei, não tem palavras pra ele É meu mapa favorito do FS15 Dá até vontade de voltar a jogar FS15 com mais frequência Por causa desse mapa Aqui tem uma plantação de milho, ó É muito bem feito esse mapa Ah, mostrou o interior, né? Tava até esqueci o saneiro O interior tá muito bem feito também, ó Pera aí, o velho sempre funciona? É, só isso que não funciona, mas... Olha o interior disso Tá... Tipo, falta a textura e tudo mais Mas... Tá aqui o interior, tipo... Não sei... Não lembro lá se podia editar o mod ou não Mas se alguém editasse, colocasse essa textura aqui Tá faltando o mod Ficava muito melhor ainda Tem esse negócio aqui dos sons Eu acho que é... Ah, sim, é Algumas condições Tem o PX ali Tem o volume da Saber Summer, né? Câmbio manual aí Ali o ar-condicionado, radinho Esse painel eu acho que veio direto do Eurotruck Voltei, galera Tive de um pequeno coste Tive um probleminha aqui Vamos continuar aqui Ah... Tá, aqui eu acho que esse aqui é o maior toleiro do jogo Não me recordou se tem um maior Se for ver assim, ó Nesses casos, na vida real Se entrar o caminhão e ele não conseguir passar Já era o caminhão Tem que esperar o barro secar Pra conseguir sair Mas, por enquanto, ó Tá indo de boa E olha que o caminhão ainda é arqueado e rebaixado na frente Esse mapa que com certeza não serve pra esse caminhão Esse caminhão tem mais um objetivo Pra carregar bags, né? Porque no FS15 Não tem como carregar muita coisa No 17 que chegou os bags do original Aqui você tem que baixar o mod Que no caso eu não tenho aqui atualmente Mod bags Mas, esse mod é pra isso Dá pra levar a ceifa A barra da ceifa, né? Em cima É um carro Se você achar uma rampa Alguma coisa que sirva como rampa Dá pra levar as coisas em cima Qualquer coisa Até é um caminhão menor, talvez Que caiba em cima, no caso, né? Vamos subir o que é Morly E eu acho que é mais ao vídeo Porque Não tem muita coisa pra fazer, né? Já que é a apresentação desse mod aqui Mas é um mod que tá muito top O mapa é muito top E o caminhão também é muito top Só que esse caminhão não dá muito bem nesse mapa, né? Porque Esse caminhão aqui é, em teoria, de estrada, né? Não é pra Aguentar barro desse jeito Porque é do jeito que ele tá configurado, né? Que ele tá rebaixado e arqueado Não aguenta muito tranco desse jeito Ó, nesse morro aqui tá travando um pouco Com esses montes de barro aí Eu acho que o áudio não ficou muito ruim nesse vídeo Porque agora que eu percebi Eu tava muito colado no microfone Mas espero não ter dado problema nenhum Vamos continuar Aí É, eu vou terminar naquela casa Que tem construção ali em cima E é isso Aqui devia ter um atoleiro Se não me engano Acho que é em outra versão do mapa Que aqui tinha um atoleirozinho Não, ainda tem ainda Só que não tá aparecendo direito É, não tá aparecendo direito Ó, o caminhão tá empacando aqui Esse morro aqui é bem forte pra subir É bem pesadão Ainda tem atoleiro, ó Foco mesmo Tentando deslizar em cima Esse atoleiro aí Ah, aqui não tem mais Engraçado Estou lembrando do sítio Pianense Que eu joguei mais Não, na verdade Tipo Eu tenho mais recordação do outro Que era o Pianense E não um desse Será que ainda tá Ainda vai Não É, acabou o mapa Aqui Então é isso galera Esse foi o vídeo Se gostaram do vídeo Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E adiçam seus favoritos Fui O link dos dois mods Eu acho que os dois mods Eu vou estar na descrição Mas o do caminhão Com certeza está na descrição Então é isso galera Esse foi o vídeo Fui